Música Calou, calou Calou, calou Calou, calou Gustavo Blanco, jogador que a gente teve interesse Estamos contratando com empréstimo até o final de 2018 Vem para reforçar o elenco, nos ajudar Para a gente dar sequência nesse ano aí O Blanco, boa tarde Boa tarde Como que você está aí vivendo essa nova experiência no Atlético O interesse que já veio ali desde o Campeonato Mineiro Demorou um pouquinho, mas virou realidade A verdade, estou muito feliz com essa oportunidade Quando a gente é menino e sonha, se joga futebol A gente sonha em jogar grandes clubes Então, acho que esse momento é a realização de um sonho para mim Então, vou trabalhar muito para corresponder Gustavo, há algumas semanas você disse lá no América Que não pensava em sair do time do América Quando surgiram as conversas de você vir para o Atlético O que mudou ou você estava só tentando disfarçar ali mesmo? Não, na realidade, o Bahia e a imprensa lá da Bahia Me colocaram aqui no Atlético Só que não tinha nada acertado entre mim e o Atlético E eu não acho correto você estar na instituição Trabalhando na instituição e falando que quer trabalhar em outra instituição Então, em respeito ao América, eu falei que queria permanecer lá O que estava fez lá Mas, óbvio, que eu queria jogar no Atlético E estou muito feliz com essa oportunidade O Blanco, a sua qualidade já é conhecida Pelo bom trabalho que você fez no América E agora você vem no Atlético com um time na sua posição Com jogadores na sua posição De qualidade, de nome E um time já praticamente montado Você pretende brigar pela titularidade Ou você pensa em galgar aos pouquinhos Visto que o seu contrato é bem extenso? Não, claro O elenco do Atlético é muito forte Na minha posição tem grandes jogadores Espero aprender com eles Mas eu não vim aqui passar tempo, não Eu vim aqui brigar para jogar Então, eu acho que com o trabalho eu vou buscando o meu espaço, sim E quanto que isso pode agregar para você Na questão de crescimento profissional Você treinando e trabalhando com jogadores como o Atlético tem? Ah, eu acho que isso ajuda bastante, né? Você jogar com grandes jogadores Faz seu futebol evoluir Então, eu vou buscar no dia a dia Aprender com eles para evoluir meu futebol, sim O Blanco, agora existe a expectativa da lista da Libertadores São sete jogadores que chegaram depois Ou que estavam aí nas categorias de base Que serão inseridos seis, na verdade Então, fica essa ansiedade Você vive essa ansiedade em relação à lista da Libertadores? Ah, eu sou um cara bem tranquilo, assim, sabe? Eu busco não ser ansioso na minha vida com nada Então, eu vou deixar na mão de Deus E se for para ser, vai ser Vou esperar a minha oportunidade Trabalhando bastante E quando surgir, eu vou agarrar O Blanco, para o torcedor que não te acompanhava na América Quais são suas características? Como é que é o seu estilo de jogo? Você acha que você se encaixaria nesse meio de campo do Atlético jogando como? Ah, eu sou um volante que joga de área a área Com muita dinâmica, qualidade no passe Eu posso fazer qualquer posição ali no meio Então, eu acho que para o torcedor A única coisa que eu posso garantir é muita vontade Eu sei que eles gostam Então, isso aí pode ficar garantido Que vai ter de sobra Não sei se você, logicamente, deve ter acompanhado O técnico Roger Começou a usar o Elias Numa função ali mais ofensiva E muita gente falava Essa função aí o Blanco fez algumas vezes no América Você se vê assim também Fazendo mais ou menos o que o Elias Fez no Clássico ontem, por exemplo? Eu jogo naquela posição Até lá no Bahia, eu jogava de meia mais na frente No América, eu estava jogando um pouquinho mais atrás Então, se ele me colocar entre os onze Eu vou estar muito feliz Então, não tenho que escolher posição, não E como que está a sua condição física? Lógico que você estava treinando na América Como que você está? Eu tive uma pequena lesão Tenho um mês Voltei a treinar semana passada Assim, em relação ao jogo Eu estou um pouquinho aquém Mas, com o tempo aí Eu já vou estar apto a jogar assim Em termos de adaptação Você conhece alguém já aqui do Atlético? Que passou aí alguma coisa para você do grupo? Como que está sendo? Eu não conheço praticamente ninguém Só o Alex que estava no início do ano lá na América Mas o grupo é muito bacana Ontem teve minha apresentação Então, já estou dentro de casa Gustavo, lá no Bahia O pessoal falou que você começou mais como meia E acabou sendo um recuado Isso aí te ajuda Ou te facilita Se é que é verdade, claro Nessa função de ser o jogador de área a área também Não só ser o volante que desarma O volante pegador Mas também ter uma qualidade no passe Saber pensar um pouco mais no jogo também Ontem, por exemplo, o Atlético Fez dois gols surgidos do pé do Elias Que pensou bem o jogo ali pela direita Não, é claro O Elias é até um espelho para mim Na base eu jogava de camisa 10 Então, acho que isso ajuda, sim Então, eu espero Se eu for jogar na posição de Elias Contribuir com isso também Você falou a respeito da sua apresentação para o grupo Como que foi? Normalmente tem muita zoeira E num grupo que tem vários zoeiras Como que foi a sua apresentação para essa turma? Foi bem estranho Porque você pega o Fred e o Robinho Fazendo perguntas para você Mas foi bem tranquilo Eu sou um cara tímido Mas eu levei em uma boa É meio estranho É meio pesado Ô, Blanco Você falou aí de Elias Que é uma inspiração para você Você falou também que joga ali Em todos os lugares do meio campo Além do Elias Tem algum jogador Ou do elenco do Atlético Ou fora daqui Que você, enfim Tem como referência E procura observar muito Para o seu estilo de jogo também? Ah, eu acho que O cara assim na minha posição Que é o auge É Tony Kroos Então, eu acompanho ele no Real Madrid E eu acho que ele Ele é o melhor naquilo Que ele faz Transcrição e Legendas por Quintena Coelho